No vídeo de hoje eu vou fazer um teste. Eu ultimamente ando assistindo muitos vídeos do Adam Sabbat, aquele antigo apresentador dos Mythbusters. Ele tem um canal no YouTube em que ele constrói coisas. Os vídeos dele são longos, que ele mostra o processo de fabricação de alguma coisa que ele está construindo. Tanto o planejamento, como é que ele está fazendo, direitinho. Não é bem um tutorial. Nesse tipo de vídeo a gente não sabe exatamente o que vai fazer, as ideias vão vindo no momento. E eu decidi fazer um teste pra vocês verem se vocês gostam ou não, porque eu precisava construir alguma coisa. E essa coisa era um agitador magnético. Então eu pensei, vou fazer esse agitador e fazer um teste pro canal também. Então eu espero que curtam o vídeo. Bom, então antes de tudo, o que é um agitador magnético? É uma ferramenta muito utilizada em laboratório, também em cervejaria caseira, que nada mais é que alguma coisa que misture um líquido a partir da movimentação de um motor e de imãs. Eu vi vários vídeos no YouTube de como fazer, diferentes modelos, diferentes motores. Eu tentei fazer um com HD, que eu creio que seria muito mais forte, muito mais potente. Deu tudo errado. Vou refazer utilizando a ventoinha de computador. Como é que vai se basear? É bem simples. Eu vou pegar a ventoinha de computador, eu vou colar um super imã aqui em cima. Esses bem fortes aqui. E o mais grande de todos que eu tenho, eu tenho quatro. Escolhi o mais grande. Vou colar aqui no meio, bem centralizado. Isso aqui vai girar. Na horizontal, obviamente. Vai uma proteçãozinha por cima, que eu não sei se vou fazer com esse copinho aqui, ou se com alguma outra coisa. E por cima vai o nosso vidro com um metalzinho aqui dentro. Fica assim. O troço gira, o motorzinho gira, consequentemente gira o metalzinho que vai estar aqui dentro. Para ligar a ventoinha, eu vou tentar usar uma fonte pequenininha, essa de 7 volts. Se não der certo, eu vou usar uma fonte de computador. Uma fonte dessas aqui de computador, que fornece 12 volts e 5 volts. Então vamos fazer. Bom, eu vou começar pelo passo mais distinto, que eu acho que é colar o imã bem aqui no centro. Aqui a gente tem um problema. Se a gente colar o imã e ele não é regular, ele não é circular nem nada. Se a gente colar ele meio deslocado, quando isso aqui girar, vai tremer muito. E além disso, eu preciso colar muito bem, para o imã não sair voando. Então primeiramente eu vou lixar tanto o imã, quanto a parte de plástico aqui da ventoinha, para a cola dele melhor. Vou até acender uma luz. Agora, para achar o meio bem certinho, vou ter que dar uma estudada isso aqui girando, para ver se ele não está muito bambu. Pronto, achado mais ou menos o meio, vou marcar aqui e colocar a super cola. Não deu muito certo. Não ficou centralizado. Pronto, eu lixei as laterais do imã, porque eu percebi que quando eu coloco a super cola aqui, eu não tenho tempo de fazer esses movimentos. De organizar a cola, seca muito rápido e grudou no meu dedo, então eu não conseguia nem mexer o troço aqui. Então eu vou achar o centro. Pronto, depois de muito tempo, eu estou tentando procurar a melhor posição possível. Em vez de eu colocar cola em tudo, eu só vou fazer algumas âncoras com a super cola nas laterais. Vou colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio em cima. Pronto, fiz essa espécie de soldo aqui. Está bem firme, porém não está bem centralizado. Eu vou tentar corrigir isso aqui com cola quente. Segundo teste. Pronto, já colei o imã aqui no nosso disco. Eu estou com a luz acesa. E agora eu preciso fazer alguma estrutura para isso aqui ficar próximo do potinho, porque se eu coloco no normal, vai ficar muito longe. Eu preciso de uma estrutura aqui embaixo para dar essa altura. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou começar com essa plaquinha que vai no computador, que vai junto com a ventoinha, né? Ela é um difusor de calor, sei lá como é o nome correto disso aqui. Elas não são parzinhas do mesmo computador. Essa é de uma ventoinha, essa aqui é de outra. Mas eu vou tentar colar isso aqui utilizando cola quente normal. E isso aqui, além de fazer essa estrutura, também vai dar um pouco de peso para toda a nossa estrutura, porque eu não consegui colocar 100% no centro. Então ele ainda fica tremendo um pouquinho. E esse nosso pote aqui não é muito fixo. O fundo dele não é reto. Então eu vou ter que achar uma maneira de colocar mais peso aqui. Eu coloco a tampa aqui, depois eu faço alguma coisa aqui para isso aqui não escorregar. Coloco isso aqui aqui, isso aqui aqui em cima. E depois eu fecho tudo. Eu vou colar isso aqui aqui em cima. E depois eu vou colar isso aqui. E depois eu vou colar isso aqui. Pronto, feita essa colagem aqui da parte de metal com a ventoinha, não ficou muito bem colado porque não tem muito lugar para colar. Agora eu vou colocar isso aqui no fundo da tampa do potinho e depois fechar assim. Só que antes eu preciso fazer um furo na lateral desse pote para passar os fiozinhos. E eu estou de novo com a luz acesa. Não importa, eu já vou abaixar a câmera para vocês verem. Mas é mais ou menos no meio do potinho. Fazer a parte elétrica. Pronto. 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 Está funcionando. 7 volts também está funcionando. Só que não está fazendo vórtex. Aqui deveria formar uma espécie de furacãozinho que iria até o fundo. Talvez seja o peixinho. O peixinho é essa pecinha que está girando aqui dentro. É só um aramezinho. Para quem ainda não sacou o que é o peixinho, é esse pedacinho de arame aqui que estava no fundo do copo. Ele interage com o imã e gira. Eu vi vários vídeos na internet falando que o tamanho ideal é 1 centímetro. Eu fiz um de 1 centímetro já no outro teste que eu tinha feito. Mas eu fui ver como é o industrial, de fato, comprado. E ele é um imã encapsulado em teflon para não ter problema de aquecimento nem nada. E ele é um pouquinho maior. Então, ao invés de pegar um aramezinho de 1 centímetro, eu vou procurar um imã de geladeira. Pois bem, eu peguei dois pedacinhos. Vamos testar. Ah, não deu certo. Então, vai ter que ser com o aramezinho. E eu vou tentar imantar esse aramezinho. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ficar passando ele pelo super imã sempre na mesma direção. Como se a gente estivesse imantando uma agulha de uma bússola. O agitador magnético está 100% pronto. A única coisa que falta, eu vou colocar uma fita no peixinho. Por quê? Para diminuir o barulho. Pode ser qualquer tipo de fita. Eu testei com várias. Deu mais ou menos certo. Mas eu sei que a melhor de todas é a fita vela roscas que a gente usa para cano. Eu peguei só um pedaço aqui, para enrolar. Isso aqui vai deixar o aramezinho mais riso. E também vai diminuir o barulho. Vamos testar. Centralizado. Vou colocar o peixinho. Água. Não faz aquele barulho chato. Meu objetivo aqui era formar o vórtex que fosse até o fim. Está quase. Bom, depois de 4 ou 5 testes mais ou menos, eu cheguei ao resultado de um peixinho quase perfeito. Eu fiz 3 peixinhos de diferentes tamanhos. Aqui tem dois quase iguais. E aqui um bem mais pequeno. E agora vocês vão ver ele funcionando de verdade. E aí Bom, e depois de toda essa sujeira e essa bagunça, está aqui o nosso resultado. E como é que isso aqui funciona? Sendo que a gente não tem nenhuma ligação entre as duas partes. Se eu simplesmente tiro o frasco, o ferrinho para de girar. Qual é o princípio do funcionamento disso aqui? O imã tem um campo magnético, que é o quê? É a área do espaço em que ele vai atrair as coisas. E esse campo magnético passa o plástico e passa o vidro. Ou seja, ele começa a atrair o ferrinho que está dentro do outro produto. E por que isso aqui é muito bom se a gente tem liquidificador, se a gente tem batedeira, se a gente tem outras coisas? Porque a gente pode colocar qualquer frasco aqui em cima. A gente pode pegar um maior, pode pegar um menor. É só colocar o peixinho ali dentro. E outra, não tem nenhuma hélice ali dentro. Não tem nenhum copo com alguma engrenagem ali dentro que possa soltar algum óleo lubrificante. A gente pode estar fazendo alguma coisa no laboratório. Tem que ser muito preciso e o troço estraga e perde toda a solução. Então, esse foi o vídeo. Não foi bem um tutorial, foi um outro estilo de vídeo. Então, comenta aqui tudo o que você achou sobre esse vídeo, sobre esse processo. E eu vou mostrar para vocês como eu vou fazendo isso aqui. Não foi um tutorial com os passos, faz isso, faz isso, faz aquilo. Eu também não sabia muito bem como fazer, então fui testando e cheguei num resultado que eu curti pra caramba. Então é isso, galera. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se inscreva no canal. Tem o grupo do Telegram aqui na descrição. É só clicar no link. Tem as minhas redes sociais também para ir acompanhando notícias do canal. E agora ficou muito mais bonito. Tchau.